Fala galera, eu tô na Nata, trazendo mais um vídeo de Subway Surf's Arábia, e aí antes de começar o vídeo galera, vamos lá Uma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês é rápido, é sério, é muito rápido Você vem no YouTube, aí você faz assim, tipo, antes de eu entrar no YouTube eu faço assim Aí eu venho aqui, dou like e tal Aí depois você vem aqui no meu canal e aperta o botão inscreva-se e ative o sininho Que tá aparecendo aqui, que eu sou inscrito no meu próprio canal Não, não aparece pra se inscrever porque não dá não Então se inscreva no canal na hora que eu tô gravando esse vídeo, um dia vintinho Tá com 206 inscritos, vamos chegar aos 250, 300 e vamos lá galera Então bora lá pro vídeo O que eu tô trazendo pra vocês que é a terceira caçada semanal galera Cara, essa terceira caçada semanal eu gostei demais Primeiro, 25 itens e olha só 7 aves, gostei demais Antes, eu tô gravando esse vídeo, eu joguei aqui Porque eu tô indo com um ninja, eu já completei o nome em live, foi Action Mas nesse vídeo eu vou com a personagem que eu comprei Pra comemorar o carnaval que tá Então bora lá pra essa caçada semanal com Carmen Então bora lá É... deixa eu ver Não sei o que eu faço É, gostei muito dessa caçada semanal Deixa o link como você começa a ficar só a nota E não se esqueça de compartilhar, deixar o like Se inscrever nos vídeos Então bora lá galera Bom, calma, 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 calma A gente só tá começando, tá devagar, tá devagar, tá devagar Mas... É o jeito, olha, 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 olha Lá em cima, lá em cima dá pra pegar Peguei Essa agora eu peguei, hein Bora lá Pera aí, essa atualização é qual mesmo? Pera aí, eu tô vendo aqui Ah, é da Arábia Caramba, tu... O editor aí falou Tipo, é um novo modelo aí que eu quero trazer pro canal Edições, assim Mais legais, tá galera? Sim, vou logo falando aqui Que... a partir de agora Pode olhar a descrição Sobre do canal também Que os vídeos agora vão tá Começando de uma hora da tarde, tá galera? É... eu mudei aí O horário dos vídeos Tá aí na descrição Vocês já vão perceber aí E... talvez esse vídeo Eu acho que sai Mas tem uns... Talvez dois ou três Vamos sair de três Porque eu programei antes E decidi fazer só agora É... eu decidi fazer de uma hora da tarde Porque eu acho que tem mais tempo Pra vocês verem essas coisas Então fica bem melhor Eu vou mudar o horário pra ver se também Muda os views Se tem alguma novidade Se tem mais likes Porque ultimamente o meu canal Tenho recebido bastante view De... Tipo alguns horários aí E... geralmente é mais Minecraft Mas... Vamos mudar isso aí Vamos dar view E deixar o like nos vídeos E sobre isso E clica lá e joelho também, galera Ó, ó, ó Tô pegando aqui, hein? Bora lá Eu sei que minhas edições Não são daquelas Porque sou eu que dito E assim O editor do celular Não tem muita coisa assim Não tem muito Muita coisa pra fazer Só tem... Tá, tá Pau Só tem... Isso, isso e pimba Só tem isso Isso e pimba Ó, descobri um jeito mais novo aqui De pular O trilho Opa, não Quero pegar esse aqui Tamo com 22 22 Pra coletar 25 Volta mais 3 Isso Então bora lá Bora, bora, bora Bora Tô tentando fazer um jeito aqui, ó Peraí Ali, ó Pega, vou pegar, peguei Vai, não aparece aí em cima não Porque se eu não tiver com uma bota Não dá pra pegar não E sim, eu gastei 95 mil mods Que apareceu Acho que foi na quinta-feira Eu comprei de noite E já Já me esqueci Porque tem... Sabe Como é que é? Gravar... É... Como é? É gravar, é jogar É assistir série É tal, é tal É aquilo Tá, você já sabe Então eu só comprei ela Porque eu decidi que vou comprar Porque, tipo É o carnaval E não sei qual vai ser A próxima atualização De saber se isso Eu queria muito que fosse De carnaval Mas o carnaval já é agora Tipo Essa semana, né Tô gravando esse vídeo No dia 25 Que vai ser posto É dia primeiro, galera É dia primeiro mesmo Então Começando O mês É... Com pé direito, né Assim, já começando O ano já Mas esse terceiro mês aqui Março Vamos melhorar aqui Os canais O canal Trazer bastante vídeo Aqui pra vocês Vídeo quase Só foto só um Cara Só foto só um Bora Só foto só um Aparece 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 Dá pra coletar Bastante moeda 2.400 Cara É uma moeda Bem São moedas Bem Legais Pronto Completei Galera Finalmente E ganhei 7 Chaves Muito bom Ah, eu queria usar o Double Up Mas não pode usar o Double Up Aqui, velho Mas gostei Dessa 700 mil Voltei aí Com Carmen Gostei muito Minha nota vai ser 7 E eu espero que vocês Tinha gostado do vídeo Não se esqueça de deixar Aquele like Por favor Se inscreva no canal E é isso Valeu Falou E tchau Tchau